Policiais civis da Delegacia de Dom Pedro, sob o comando do delegado Humberto Alves Júnior, prenderam na manhã da última quarta-feira Antônio Rineudo da Silva Vale. O mesmo é acusado de tentativa de homicídio contra o próprio amigo a golpes de facão. De acordo com o delegado Humberto Alves, os dois teriam se desentendido no momento em que Rineudo atingiu o próprio amigo com cinco facadas. O mesmo encontrava-se foragido. Depois de ter ficado cerca de nove meses foragido da polícia, ele imaginava que a polícia não estava nem aí mais para o caso dele. Mas a polícia veio e acabou prendendo ele. Mesmo agora, foi conduzido para a 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra. O delegado Humberto Alves, responsável pelas investigações, apurou que Rineudo encontrava-se de volta à cidade. Ontem, a equipe de captura aqui da Delegacia de Dom Pedro conseguiu lograr êxito em localizar e prender o indivíduo Antônio Rineudo. Ele, no início desse ano, no mês de janeiro de 2018, houve um desentendimento com outro indivíduo, ambos usuários de droga, outro indivíduo, Juscelio, inclusive já tem algumas passagens aqui pela delegacia também. Mas nessa oportunidade, em janeiro, eles estavam, segundo as investigações, dois dias consumindo droga direto. E o Rineudo, ele golpeou com o facão o Juscelio. Eles já haviam tido outros desentendimentos e dessa vez, me parece que foi por conta de drogas. Esses dois dias, nesse consumo direto, eles tiveram esse desentendimento e acabou culminando nessa tentativa de homicídio. Após isso, ele fugiu do local e nós representamos pela prisão preventiva dele, foi expedido o mandado de prisão e ele retornou recentemente para a cidade e a equipe estava acompanhando e conseguiu fazer a prisão e ele vai ser encaminhado para o centro de ressocialização de presente do outro.